Existe sim a possibilidade do Silvio Rafael ser deputado? Existe, existe. E existe essa chance sim, porque eu não me vejo de ir pra casa descansado enquanto as coisas não se movimentam. Tem saúde ainda, né? Tem saúde pra tocar esse negócio. Era pra ser o Silvio Rafael naquela eleição? Não, não era, não era. Era meu colega e amigo até hoje, o Léo. Leonardo Petri. Aquelas pessoas que eu convivia muito mais de perto, amigos, parentes e tal, tu acaba relegando eles. E aí tu tem que pedir perdão por isso. A história, hoje, nós conhecemos um pouco do Carnaval de Tato. A gente vai voltar numa memória ou até na atualidade. Muito bom domingo a todos. Estamos no ar com um novo programa aqui na Lagoa TV. Um programa chamado Personagens de Tapes. Neste programa, nós vamos contar as boas histórias aqui da cidade de Tapes através dos seus principais personagens. personagens do presente, personagens do passado e também personagens do futuro aqui da nossa cidade de Tapes. Esse programa entra já na nova fase da Lagoa TV, na nova programação e vai ser exibido sempre aos domingos a partir das 6 horas da tarde. Que é o momento que a gente sabe que você está em casa, está preparando o mate e vai estar acompanhando as boas histórias de Tapes. E no episódio número 1, a gente vai conversar com um personagem, talvez, dos mais destacáveis aqui da cidade. Por todo o seu protagonismo político, social e envolvimento que a profissão lhe colocou nos últimos 12 anos aqui na cidade. Episódio número 1, na estreia do programa Personagens de Tapes, nós vamos conversar com o prefeito de Tapes, Silvio Rafael. Prefeito de Tapes, Silvio Rafael, vereador eleito. Depois, vai para uma eleição como prefeito. É eleito, vai para uma reeleição e é reeleito. Ou seja, participa de três eleições, vence três eleições. Invicto nesse pleito, graças à confiança, ao voto depositado pela população de Tapes. Dentro dessa característica, prefeito Silvio Rafael, a gente já começa direto na pergunta. Não precisa de saudação, de boa noite, vamos direto na pergunta. Após três eleições, três vitórias, envolvimento com a Câmara de Vereadores, envolvimento com a Prefeitura. O que o prefeito Silvio Rafael vai fazer depois que terminar o seu mandato? Boa tarde. Boa tarde, é uma boa pergunta, né, Voltaire? Feliz porque nesse episódio aqui, número 1, não é o número 1, é o número 2. A primeira entrevista que eu tive aqui foi com o saudoso Léo, aqui nesse mesmo lugar. É verdade. E que na primeira pinga-fogo que ele fez comigo, como tu tá fazendo agora, eu me coçava todo, não parava quieto, enfim, nervoso também. Mas tá ali registrado, acho que na TV Lagoa, no YouTube, essa primeira entrevista. Então, feliz por estar aqui de novo nesse espaço e deixar a minha homenagem aqui, o cara que idealizou a TV Lagoa. Faz falta, eu, o Léo, faz falta. Bem, te respondendo. A nossa vida é uma sequência imprevisível, eu diria. Eu nunca imaginei que seria prefeito de Tapes. Eu me imaginei que eu seria vereador e que contribuiria com a minha comunidade sendo vereador legislativo. E por decorrência, né, por interferência da sorte ou do azar de um e de outro, apareceu a oportunidade de ser candidato a prefeito. Foi um desafio muito grande enfrentar um, digamos assim, um adversário poderoso, já prefeito duas vezes. É, pro Garcias, né. Uma pessoa conhecidíssima, uma pessoa de bem. E eu achava muito difícil aquela eleição, mas fomos à luta e fazendo uma campanha, eu diria, já com a minha cara, com o meu jeito de ser. E eu acho que conseguimos êxito nisso. E a reeleição foi uma consequência, né. Então, te diria, saio desses dois períodos muito mais experimentados. São 12 anos de vida pública. De uma pessoa que era totalmente neutro em política. Eu posso dizer que ainda sou novo em política, porque entrei lá em 2007, 2008. Para me dedicar exatamente a isso. E quando não consigo me acostumar com o jeito da política, eu acho que ela tem que ser muito modificada ainda. Venho de Brasília, fui várias vezes, tu sabe, tu me acompanhou em algumas vezes. E que tu volta de Brasília decepcionado sempre. Nunca com a visão diferente do que podia acontecer. Tu sai pela nossa cidade, vê as necessidades e tu vê que a política não muda, enfim. Mas eu acho que depois que tu entra é tipo uma cachaça, como dizem. É difícil tu abandonar isso, porque tu te sente parte dela. Tu te sente... E ao mesmo tempo que eu te diria, bom, vou abandonar totalmente a política, vou sair da política. Daqui a 573 dias, quando eu entregar ao governo, eu te digo o seguinte, não sei. Não sei. Se eu puder contribuir de alguma forma, deixar plantado esse e continuar contribuindo para que a política mude, para que realmente atinja aqueles objetivos que a gente pensa que tem que ser atendidos, eu acho que eu vou continuar militando de alguma forma, não sei de que jeito, mas vou continuar. Prefeito Silvio Raffaele, no primeiro episódio do programa Personagens de Tapes, na tarde deste domingo, aqui na cidade de Tapes. Bom, prefeito, esse programa, ele gosta de contar as boas histórias, as grandes histórias. A gente está aqui com um personagem que é prefeito, mas também gosta daquelas curiosidades da cidade, que muitas vezes as pessoas têm vergonha de chegar em ti e te perguntar se foi aquilo mesmo que aconteceu, ou fica assim pelo cargo, tem gente que respeita muito o cargo, apesar da tua simplicidade, apesar do prefeito Silvio ser um cara, primeiro cidadão, que anda a pé, vai no mercado, conversa, brinca, fala de futebol. Nós já tivemos outros prefeitos que tinham uma posição mais coronel, não olhavam tanto para o lado, mas isso é estilo de cada um. Bom, o prefeito de Tapes, Silvio Raffaele, vai para uma eleição como vereador, lembro direitinho da tua primeira campanha, indo de casa em casa, conversando com as pessoas, é destacado justamente pelos produtores rurais, pelo envolvimento que ele tinha como produtor rural, e vai e conseguiu ser líder de governo, era uma figura importante na Câmara de Vereadores. Mas naquela eleição, se a gente for voltar, era o nome do Silvio Raffaele que era para ser prefeito, ou tinha um outro candidato e na última hora algumas pesquisas mostravam que tinha que ser o Silvio? O que aconteceu naquela primeira eleição, que por muito isso fosse considerado uma zebra, por derrotar um Garcês, que vinha com toda a máquina pública na mão, já era uma figura conhecida, vinha com todo o PP, o progressista, já há tempos na cidade, e numa campanha muito humilde, muito simples, o Silvio Raffaele vai lá e derrota o Garcês. Era para ser o Silvio Raffaele naquela eleição? Não, não era, não era. Era o meu colega e amigo até hoje, o Léo, o Leonardo Petri. O Leonardo Petri era uma figura destacada, hoje eu continuo dizendo que ele tem um discurso muito melhor que o meu, um discurso técnico, eu diria, às vezes eu sempre criticava ele nesse sentido, porque espichava demais o discurso, mas é um belo discurso o Leonardo, essa qualidade ele tem, e uma pessoa de bem, então, enfim, era o candidato da vez. O que aconteceu? O Leonardo separou naquela época, ele separou da Iara, que eles formavam um casal símbolo aqui na cidade, vamos dizer assim. Modelo de família perfeita. Exato, aí eu, por decorrências lá, resolveram separar. Aí, no momento que ele se separou, caiu nas pesquisas. E foi por isso que eu fui convidado para ser, não tinha outro, não via um outro. Quem é que chegou para ti e convidou? O ex-prefeito Silvio Tejada. Ele chegou e disse, olha, infelizmente aconteceu isso e tal, tem que ser tu, enfim. E aí, no primeiro momento, eu relutei. Eu digo, olha, acho que não tem condições, é difícil, vai ser uma campanha muito difícil de ganhar e tal. O Leonardo está estruturado, não, mas não adianta, a pesquisa mostrou e tal. E tinha pesquisa mesmo. Aí eu digo, bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é conversar com o Leonardo. Se o Leonardo não for e abrir a chance de outra pessoa ir, realmente eu vou fazer isso, vou conversar com o Leonardo. A primeira conversa que nós tivemos foi aqui no café, aqui na esquina. Isso faltava quanto tempo, mais ou menos, para as eleições? Acho que já eram cinco meses. Cinco meses, era perto da eleição. Foi perto da convenção para escolher o candidato. Aí tivemos uma conversa, eu e o Leonardo tivemos duas ou três conversas. Uma o Leonardo consentiu, na outra ele disse, bah, eu acho que eu vou e tal, ficou na dúvida e tal, na última ele abriu. Quando ele abriu, eu fui. Você entendeu? Aí eu fui às ganhas. Eu digo, olha, aí vai ser do meu jeito, eu vou fazer a campanha do meu jeito, que eu acho que tem que ser e sair a trabalhar. Então, foi uma campanha que eu acho que tivemos oito votos contrários dentro do diretório. E me lembro muito bem dos debates, que os meus companheiros disseram, não, tu não tem condições de ir no debate com o Garcês e tal. Aí teve duas pessoas que me defenderam lá na hora, uma foi o seu Ernir, saudoso seu Ernir, e o outro foi o Nelson Pinzon. Eles disseram, não, tem que ir, senão vai no debate, como é que tu vai ser prefeito se não vai no debate com o homem? Nós fomos no debate, tranquilamente, e estamos aí, vamos dizer assim. Esse é um dos bastidores. Esse foi um dos episódios mais comentados na época, que o Leonardo Petri seria o candidato natural, porque ele já tinha mais tempo de política também, e o Silvio, como líder de governo, ia para uma campanha de reeleição à vereadora. Isso era o que se previa na época. Se o Léo não se separa, seria o candidato. Tu acha que a separação em uma cidade pequena foi um fator predominante, senhor? Mesmo a vida pessoal. Eu experimento eu me separar da Cláudia hoje para te ver uma coisa assim, não cai a visão da comunidade tradicional, família. Caio no outro dia, tu entendeu? Eu tenho certeza. Experimento separar da Marcela para te ver o que vai acontecer ali. Começo pelo sogramo. Não, mas é interessante esse detalhe, porque essa é uma história que nunca foi revelada de maneira pública, em entrevista. Uns dizem uma coisa, outros dizem que o Leonardo existiu, outros dizem que o Silvio era o cara, mas, de fato, então teve as pesquisas comprováveis. O Silvio, falando sobre pesquisas, eu vou aproveitar agora, e aqui na edição, vou chamar uma reportagem do Jefferson Pereira, que foi o primeiro repórter a chegar no diretório do PDT, assim que saiu a eleição, e fazer uma entrevista que eu considero histórica. Por que histórica? Porque no jornalismo existe uma coisa que é chegar na hora certa. Um dia depois já é um dia depois, Silvio já teve tempo de pensar. Agora, pegar a palavra de um prefeito um minuto após o resultado da eleição vai ser só aquele discurso. Um discurso com calor, um discurso onde se fala o que pensa. Vamos ouvir, então, vamos voltar no tempo e ir para o dia 3 de outubro de 2016, quando o repórter da Lagoa TV, Jefferson Pereira, já imaginando que o Silvio Rafael do PDT ganharia aquela eleição, se posicionou na esquina e, ao dar o resultado, ele atravessa a rua, invade a grande festa que o PDT fazia naquele momento para fazer uma entrevista com o Silvio Rafael. O que é a vida, né? Eu nem era da política, nem sabia que ia trabalhar com o Silvio, estava ali do teu lado, ali, conversando com as pessoas. Jefferson Pereira e a reportagem no ar. Primeira palavra do prefeito reeleito, Silvio Rafael. Olha, a palavra é de agradecimento, a palavra é de reconhecimento por esse povo que nos ajuda tanto, e a gente pretende dar a contrapartida. Eu sofri muito nesses quatro anos, nós sofremos na nossa economia, e nós temos saúde, educação, assistência social, e agora nós vamos devagarinho fazer o resto, mas com os pés no chão, sem inventar mentiras, sem inventar falcatrua. Nós somos assim, damos a cara para bater, porque a gente corre atrás, sempre, sempre correndo atrás. Silvio, sofreu muito nessa campanha, já pesquisa que apontava que ficaria em terceiro. Como é o sofrimento e agora essa vitória aí de lavar a alma? Eu estava tranquilo, eu também tinha pesquisa e sabia da verdade. A pesquisa mentirosa mostra isso aí. Então, deu exatamente, 300 votos era a minha pesquisa, a outra deu 600 e eu ganhei por 580. Então, a minha pesquisa dava 300 votos. E eu fiz tudo o que podia para motivar o nosso pessoal. Pergunte a pesquisa que eu divulguei para eles dentro do troço. Eu divulguei que eu estava atrás, exatamente, para fazer o contrário. O povo pegou junto, foi para frente, nós ganhamos a eleição, como era previsível. Nós estávamos previsível, agora precisávamos trabalhar. Tu diz que está ganhando, sobe o salto e nós perdemos. Então, graças a Deus, deu a lógica, deu a lógica, porque tem muito trabalho envolvido. Não sou eu, essa equipe que está trabalhando aqui são CCs, concursados, todos eles misturados, porque acreditam num projeto. Esse projeto é o que está dando certo. Esse projeto é democracia, não tem indicação política na prefeitura. Terminamos com isso. Muito obrigado, repórter Jefferson Pereira, relembrando aqui no arquivo da Lagoa TV. É um momento emocionante, Silvio. Eu acho que até hoje o prefeito Silvio, quando olha essa entrevista e relata, acho que se arrepia em ver os militantes, os amigos que estavam ali. É um momento que, imagina, para nós que fizemos parte da tua campanha, a gente já se emociona e imagina o protagonista, o que não passa na cabeça. E por mais que a gente saiba que tu é um cara tranquilo, às vezes frio, quem te conhece de verdade sabe que tu tem um lado emotivo, um lado humano bem desenvolvido dentro de ti. Ali tu falava das pesquisas, e é isso que eu quero começar. Tu afirma que tinha pesquisa já certa e que escondeu essa pesquisa, passou uma pesquisa que tu estaria perdendo para fazer o PDT trabalhar naquela reta final. Isso é verdade mesmo? Tu tinha uma pesquisa certa? A tua fonte, a pesquisa que tu desenvolveu nessa campanha, sempre acertou aqui em TAPS? Sim, eu sempre tive essa fonte de pesquisa desde a primeira campanha, desde a primeira eleição. Então, quando eu fui vereador, eu já fiz uma pesquisa para saber se eu tinha chance de ser vereador. Não adianta tu, hoje, vamos supor que fosse um negócio. Até para vereador? Então, se tu vai colocar um negócio qualquer, tu faz uma pesquisa de mercado, então hoje tu não tem chance de errar nisso, tu já vai planejado. E a minha política é mais ou menos a mesma coisa. Eu fiz pesquisa para vereador se eu tinha chance, eu fiz pesquisa, três pesquisas, que eu guardei comigo na primeira vez para prefeito e essa última eu fiz duas pesquisas. Então, tu sente o chão, vê se tu tem chance mesmo, se não tem chance, tu já, olha, estou fora, não vou entrar nisso aí. Se vocês lembrarem bem, eu não iria para a reeleição. Primeiro porque eu defendo a não reeleição. Eu acho que o Brasil perde muito com isso. Por sorte, agora está tendo um movimento aí que não partiu dos prefeitos, inclusive, partiu lá de cima, não foi nosso daqui. Então, que pode haver uma unificação de eleições. Não sei se vai ser nesse ano que vem, para puxar mais dois anos para nós ficarmos aí. Aí eu fico dez anos, eu acho que não vai ser agora. Talvez vire para 2022, ter uma chance de unificar as eleições, enfim. Mas tem que ser unificado. São quatro bilhões que o governo federal deixa de gastar fazendo uma eleição entrecortada. Outra coisa que eu defendo sempre é que um governo entre junto com o outro. Então, entra prefeito, entra governador e entra presidente, tudo junto para fazer um governo único. Digo assim, no mesmo prazo. Senão, um entrecorta o outro e acaba nenhum funcionando. E aí, vamos voltar lá na pesquisa. Sim, eu tinha pesquisa que mostrava que eu ganharia com a quantidade de votos X. Se tu perguntar para duas ou três pessoas que nos rodeavam ali, um deles é o Carancho, que está sempre ali. Eu disse para o Carancho, muito antes de dar o resultado, que nós ganharíamos por 300 votos. Por isso, por isso, por isso, por isso. Bom, o Carancho se apavorou porque no dia deu os 300 votos redondos. Eu não imaginava que ia acertar tão exato. Mas havia um planejamento, que seria de 200 votos para cima. Repartindo como foi ali e a característica dos candidatos que estavam no pleito. Mas, sem trabalho, isso não aconteceria. E aí, quando chegou no dia que eu estava com a pesquisa promissora, que nós estávamos na frente, mas que era muito apertada, eu trabalhei com o Júnior, no bom trabalho de bastidor e computador. Invertemos a posição do primeiro e segundo. Tu te colocou em segundo. E colocamos ali que vinha subindo assustadoramente o terceiro colocado. Que era o Celeste. Tu colocou o Celeste em primeiro, Silvio em segundo e João Paulo em terceiro. Exatamente. Fiz essa jogada e apresentei dentro dos nossos diretórios. Olha, o negócio é o seguinte, estamos perdendo a eleição. E não tem como recuperar mais. Se nós não trabalharmos, vamos recuperar mais. E fui para casa. Eu trabalhei muito menos nessa campanha. Isso na última semana já, né? Na última semana. Se tu imaginar que eu não fiz a metade, não fiz um terço do que eu fiz na primeira campanha. Porque eu tinha certeza do resultado. E aí tu enxerga quem trabalhou. Não foram só o nosso partido. Se tu analisar as pessoas que estavam na rua defendendo, não estavam defendendo o nosso partido. Os projetos. Estavam defendendo os projetos. Defendendo aquela creche que está funcionando, o posto de saúde abrindo. Exatamente. Então, as pessoas da saúde, da educação, aquelas pessoas que sentem, as famílias que enxergavam que estão sendo atendidas por aquele trabalho que está dando certo. Então, foi isso que foi feito. Porque de 2013 para cá, e a história está aí, comprovada em números, inclusive, de 2013 para cá não teve um dia de notícia boa. Ah, mas tu pegou a economia despencando, né? Eu quero que alguém me prove que de 2013 para cá teve alguém dizendo assim, bom, o Rio Grande do Sul está bem, o Brasil está bem, a fábrica tal está abrindo. Não, é só o contrário. É fábricas fechando, empregos diminuindo. E nós lá estamos aí, com salários em dia, fazendo aquilo como... Hoje, quando tu fala em mercado, hoje de manhã, eu caminhei. Fui no mercado comprar pão e tal, chegou um cidadão, né? Chegou um cidadão. E sempre não é o lugar, mas o cara faz a cobrança. Olha, o meu local lá está assim, assado, no ponto que eu estou morando, está cheio de buraco, e aí o que tu vai fazer? Digo, olha, a hora que tiver tempo bom, vou arrumar, né? Porque se tiver ali, olha, com tempo propenso para chuva, eu não vou colocar a sábio porque vai ficar ruim. Tá, mas tu acha que lá nós não pagamos IPTU? Paga, paga tudo. Deve pagar IPTU sim. Então, o teu IPTU vai o seguinte, ele vai 25% para educação, 15% para saúde, nós botamos quase 30%, e aí o teu filho tem direito a creche, a escola, uniforme, merenda da boa, entendeu? É isso que o cidadão tem que entender, que o dinheiro dele não vai, o teu IPTU, que tu chama lá do bairro operário, que tu chama, né? Contal dos operários. Contal dos operários. Contal dos trabalhadores. Contal dos trabalhadores. Claro que tem, mas só que o teu IPTU vai para um contexto. No contexto que ele chegou na prefeitura, cada 100 reais que entra, 25 vai para educação, 15 para saúde, que nós colocamos 30, e o resto vai para infraestrutura, do que? Saúde, educação e tal. Aí que o hospital tem que ter plantão 24 horas, tem que ter remédio, enfim. O dinheiro não é definido só para te aplicar naquele bairro. Então, é isso que eu estou te dizendo. Então, eu sou abordado direto, como tu falou, eu cheguei no mercado e estava ali, eu estava conversando com o César e a reação do futebol, né? Ontem deu zebra com o... No dia é triste ali. É, no dia é triste. Ali é o chão. Do lado para casa, né? Exatamente. Apenha a pele. Então, é isso. Bate bola direto na rua, me ataca e a gente está conversando com qualquer assunto, não tem problema nenhum. O personagem de Itapes hoje é o prefeito Silvio Rafaeli, eu vou ter Santos votar com você sempre no domingo. Esse programa vai ser sempre domingo, às 6 horas da tarde. É a maneira que a gente encontrou de eu dar uma continuidade aqui no trabalho que sempre desenvolvi na Lagoa TV. E fazer parte também desta programação. Se nas ruas o prefeito Silvio Rafaeli atende, conversa, não recua de uma conversa, de uma pergunta, no Facebook o prefeito Silvio Rafaeli é mais famoso ainda. Não foge de uma discussão, não foge de uma peleia, responde, vai até a última instância, coloca seus argumentos. E sempre foi assim desde o surgimento do Facebook lá em 2013, que ficou forte aqui em Itapes e aqui na região do Rio Grande do Sul. Uma das colocações, e isso às vezes, por exemplo, assim, Itapes recentemente ganhou o troféu Costa Doce com um projeto de educação, que o Silvio Rafaeli chamou o Márcio, disse para ele trabalhar o lado lúdico, o lado do desenvolvimento da cultura gaúcha com os pequenos, ganhou o troféu Costa Doce. Vai lá o Silvio, vai lá o Facebook da prefeitura e coloca. Ó, a prefeitura ganhou o troféu Costa Doce, parabéns ao Márcio, às pessoas que fazem oficina. Mas sempre tem um comentário, não sei de quem, de pessoas diferentes, que coloca assim. Tá, mas e aí prefeito? Quando é que vai vir a fábrica de sapato? O que o senhor vai fazer com a fábrica de sapato? Eu quero é emprego. Como é explicar para essas pessoas que não é assim para trazer uma fábrica de sapato, fazer assim, e vir um investidor, ó, tá aqui a fábrica de sapato, vai ter 100 empregos, tá aqui essa outra fábrica que vai ter 200 empregos. Como explicar essa economia para as pessoas? Que é uma pergunta que sempre colocam, e não é só em Itapes, em Camacuã também, com o prefeito Ivo, lá em Cristal, com a prefeita Fábio, sempre é a mesma pergunta. Bom, Tero, ontem eu fui na posse do procurador, o Fabiano Dalazen, foi reconduzido, mais dois anos, vai ficar até 2021, e eu fui lá porque sou admirador da fala dele. Essa fala que o Ministério Público vem de ponderação, que vem de um olhar de entendimento de região e tal, e também um tapete que estava lá, e eu sempre prestigio muito aqui o Paulo Emílio Barbosa, amigo, irmão do Pedro Paulo, nosso amigo aqui, enfim, e encontrei lá o Cláudio Brito, uma figura que a gente admira muito, que gosta muito de Itapes. E aí ficamos juntos ali e tal, e a gente ouviu o discurso do Fabiano. Ele falou mais de 31 minutos, está na Zero Hour, quase a íntegra hoje do discurso dele. Onde falava que as redes sociais, ele falava o seguinte, as redes sociais exigem muito, não propõem quase nada. Então, tu pegou hoje uma facilidade de pegar um aparelho, qualquer um tem, e vai lá e gruda. O Voltaire ganhou o prêmio, mas o Voltaire está com uma camisa rosa, com um leãozinho e tal, já botou o defeito na sua camisa. Exatamente, está apertado a camisa. É, exatamente. Então, ele te dá, tu fala o que quer, mas não propõe nada, ou quase nada. Então, ele diz que isso é uma ferramenta que nós temos que criar ajustes hoje, inclusive na legislação. Até para dar resposta mais rápida para o usuário, que é o nosso cliente. Quando tu está no comércio, tu tem uma pessoa que é o cliente, aquele cara que está comprando. Eu sempre tive um ditado que eu aprendi num curso que fui, que quando tu tem um cliente numa loja, por exemplo, que eu trabalhava com o Chevrolet, e trabalhava em revenda, tu vai lá e bota um espelho na boca dele. Deu bafo, sentiu que deu bafo, ele está vivo. Se está vivo, é cliente. Na administração pública, é a mesma coisa. Uma pessoa que entra na prefeitura para ser atendida, ele é o nosso cliente maior. Nós temos que nos colocar no lugar dele, em qualquer lugar. Esse cara que chegou hoje de manhã no mercado ali, eu respondi para ele firme, muito firme, ponderando primeiro do sistema, de como é que se faz um loteamento, depois eu disse onde é que vai aos impostos, mas não deixei de atendê-lo e dizer que ele não tem razão. Ele tem razão. A frente da casa dele está esburacada e que nós temos que arrumar a frente da casa dele. Mas no seu devido espaço de tempo, no seu devido à hora certa. Talvez a hora certa dele não seja a minha hora certa. Então, cada um tem a sua verdade. Isso o procurador falou muito lá hoje sobre isso. Se tu olhar o meu Instagram de manhã, hoje que eu corri lá e parei um pouquinho na praia e fiquei conversando comigo mesmo, aí eu te respondo a fala da fábrica. Nós nunca devíamos ter fábrica aqui. TAPS não é o perfil de industrial. Pois é, né? A fábrica veio pra cá numa decorrência de tempo que o... O Enon Cardoso está envolvido com a fábrica. Muito, muito. O Enon Cardoso da Rádio Tapense está envolvido. Essa é uma outra história, viu, Tiago? A gente tem que contar o dia que um radialista trouxe uma fábrica pra TAPS. O Enon é o cara do bem. Sim, do bem. Ele trouxe a fábrica e pensou no bem. Claro, pensou no emprego. E foram aqui treinados várias pessoas que viveram muito tempo nessa fábrica, que foi a Schmidt Irmãos. Então veio a fábrica, naquele momento, onde a Schmidt expandiu pra Barra do Ribeiro, TAPS, e eu acho que teve fábrica até em Camacuã, um ateliê... Uma época, né? Então, quer dizer, expandiu aqui. Mas o que que acontecia? O couro, o material que é comprado pra fazer sapato, está todo no Vale dos Sinos, onde é a região logística desse calçado. Aí o cara trazia o couro pra cá, fabricava em TAPS e levava pra se distribuir de novo lá em Novo Hamburgo. Quer dizer, tu dava uma curva aqui de tempo, tu andava quase 150 quilômetros, voltava 300, pra te poder de novo redistribuir, dava prejuízo na fábrica. A fábrica saiu, fechou. Aí começou a alugar os prédios, que começou esse aluguel tremendo, que os caras vinham aqui, exploravam a mão de obra, muitos pagaram o funcionário, muitos não pagaram o funcionário, a prefeitura ajudava e tal, e os caras vão embora. Acabam não ficando. Os últimos foram os chineses. Que bem na época de eleição, aconteceu da fábrica sair daqui, com uma promessa grande que vinha, o cara quebrou, foi embora. E aí eu peguei aquele trem andando bem na época da eleição. Fui eu e o Sr. Verninho lá enfrentar essa parada naquele momento. Com protesto, né? Porque as pessoas não entendem. E depois veio os chineses, que usaram um tempo, até o dólar inverter a sua lógica, e começou a dar prejuízo e os chineses foram embora. Consentraram, fecharam a metade dos empregos deles, estão hoje concentrados onde eles estavam enxapados. Então, eu vejo assim, aí eu colocava hoje ali, sentado na beira da praia, olhando essa beleza que a gente tem, essa lagoa maravilhosa, né? E os pontos, até o próprio Maroco sonha em ter... É, um defensor, né? Um defensor de ter alguma coisa lá naquele pontal. Nós denominamos lugar ali, criamos um mapinha, a estilo Rio de Janeiro, em Búzios, que tem praticamente a mesma coisa, onde hoje tem táxi-lancha que leva tu nos pontos lá, mas falta o principal para nós fazer isso. O nosso povo aqui, o nosso povo nativo, 90% não conhece o outro lado. Ou mais. Eu tô sendo otimista para dizer que 90% não conhece, acho que mais de 90% não conhece. Eu mesmo fui lá 4, 5 vezes, aquilo é uma maravilha do outro lado. Então, o dia que nós enxergarmos um investidor, alguém maravilhado lá, ontem eu tava conversando com o Sérgio ali, e sonhando, né? A filha do Sérgio hoje toca um evento, eventos maravilhosos, lá em 2 ou 3 restaurantes famosos do Rio de Janeiro. Cuida, por exemplo, do bar do Zeca Pagodim no Rio de Janeiro. Sim. Mas ontem eu ouvi o áudio do cara que é o investidor, que é o dono do bar do Zeca Pagodim. Sim. Onde ele deposita a confiança, aí ainda diz pro Sérgio, nós precisamos de uma visão num louco desse, né? Eu digo, que idade tem esse cara, Sérgio? O Sérgio diz, esse cara aí tem a minha idade, tá? 80 anos. Tava lá em Miami, ontem andando de Porsche, e conversando com a menina que é filho do Sérgio, que é a gerente dele. Entendeu? Quer dizer, precisa um dia alguém chegar aqui, olhar essa maravilha toda e dizer assim, bom, eu vou fazer um complexo de hotéis aqui, ou se liberarem os cassinos pro Brasil, eu quero fazer aqui um cassino, enfim. Um dia alguém vai enxergar essa beleza. Porque nós tínhamos que transportar aquele público de Porto Alegre, aqueles milhões de pessoas que tem ali, que vão pra Gramado e Canela toda a vida, e que vão olhar artesanato, você soca dentro de um hotel, eu mesmo, se eu vou a Gramado e Canela... Duas horas, você faz todo o tour ali, aí eu vou fazendo um hotel, eu quero curtir um hotel. A mulher gosta de olhar artesanato, vai lá e revira aquilo, e olha a mesma coisa, dez vezes volta lá atrás e tal. Eu não tenho paciência pra isso, então, quando é um café colonial, ou tu vai lá pra comer, você arrebenta comendo, e hotel, você resume nisso. E nós aqui, ao contrário disso, temos essa beleza natural aqui. Pra ser explorada, né? Pra ser explorada, a uma hora de Porto Alegre, depois disso aqui duplicado, eu ainda acho que nós vamos virar um dormitório de luxo de Porto Alegre. É. É, de ter o transporte pra nós trabalhar na grande Porto Alegre, e voltar pra curtir a vida que temos aqui. E ainda esse público trabalha em Porto Alegre, consumir, desenvolver a economia local, né? Cara, tu viaja, tu viaja a pé aqui, tu vai em meia hora, tu vai num extremo, meia hora tu vai no outro extremo. De bicicleta, então, em cinco minutos pra lá, cinco minutos pra cá. Carro, então, em um minuto faz tudo. Se tu quiser usar carro, usa. Se não quiser, tu anda a pé, como nós andamos aqui. Então, é... um dia alguém vai enxergar isso aqui. E aí a nossa bandeira muda. Não temos nada de industrial, nós temos que ter uma bandeira limpa, porque é turismo e gerando muito emprego aqui. Prefeito, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela parceria, por sempre atender a todos nós. E lembrando que você pode compartilhar esse programa, pode curtir. Você tá vendo e não foi ao vivo, tá vendo mais tarde, agora é 10 horas pra você, ou é outro dia, pode colocar sua pergunta aqui embaixo, que o Silvio, na próxima oportunidade, vai estar aqui respondendo. Obrigado, Silvio, e tuas considerações finais. Nesse episódio número um, vamos fazer tipo Netflix, assim, tá? Episódio número um, prefeito Silvio Rafaelli. Eu quero agradecer esse espaço aqui, dizer que desejo muito sucesso, porque o meu amigo Léo foi o idealizador disso. De novo, comecei em céu... Quantas vezes a gente tomou um cafezinho lá sonhando... Brigando, rapaz. O Léo e o Léo éramos antagonistas. Ele criticava a lavoura de arroz, o uso do agrotórum... Os arrozeiros estão acabando com a cidade. E eu dizia, rapaz, tu não vive sem os arrozeiros. Então, enfim, era uma briga intensa, e o Léo era uma pessoa maravilhosa, e torço pra que essa coisa que ele imaginou, continue crescendo aí, e fazendo sucesso aí. Silvio Rafaelli, episódio 001, personagem de Tapes, neste domingo, aqui com vocês. A todos, uma excelente semana. Fala de uma polêmica, foi uma polêmica. Fala de uma polêmica. Fala de história. Hoje, nós conhecemos um pouco do Carnaval de Tato. A gente vai voltar numa memória, ou até na atualidade. E aí